Oh, 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 oh Deus, não abro mão do meu chamado em Ti Não ponho preso em meus valores Oh, não permita que façam de mim Um mercenário cantando louvores Pois muitos cantam que é adoração Mas toda glória eles não dão a Ti Eu intercedo a Deus em oração Restauro os meus irmãos que estão vivendo assim Fala com eles, Deus, pois vão te escutar Assim como eu te ouvi, tive que repensar Pra não me corromper, não me contaminar A raiz de todos os males foi proposta pra me exaltar Não quero assim Fala com todos aqueles que ouviram o teu não Pra anunciar o perdão Muda a motivação Canção ou adoração De todos que, enfim Se venderam por dor, remida Deus, não abro mão do meu chamado em Ti Meu Deus, meu Deus Não ponho preso em meus valores Oh, não permita que façam de mim Um mercenário cantando louvores Pois muitos cantam que é adoração Mas toda glória eles não dão a Ti Eu intercedo a Deus em oração Restauro os meus irmãos que estão vivendo assim Fala com eles, Deus, pois vão te escutar Assim como eu te ouvi, tive que repensar Pra não me corromper, não me contaminar A raiz de todos os males foi proposta pra me exaltar Não quero assim Fala com todos aqueles que ouviram o teu não Pra anunciar o perdão Muda a motivação Canção ou adoração De todos que, enfim Se venderam por dor, remida Música 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 Música